Deu uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mete fraca que sente bom Não vai julgar sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas maduras Toma, toma Para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sair Tu vai querer jogar porque sua amiga eu vou sair Porque sua amiga eu vou sair